E a primeira selecionada aqui é Isabela, com dois L's, C. Costa. Oi, doutora. Minha cadela toma banho e no dia seguinte já está com cheiro forte, entre aspas. Por quê? Então, Isabela, o problema cheiro forte é um sintoma dos muitos que eu costumo conversar com todos os tutores dentro das minhas páginas e redes sociais. Esse sintoma acontece com muita frequência quando a gente tem um animalzinho que está sendo exposto a algo que ele tem alergia ou ele está utilizando um protocolo errado de higienização. Resumidamente, quando a gente tem um animal que não está tendo os pilares de prevenção sendo efetuados como deveriam ser feitos. Então, furos de protocolos, eles abrem brechas para o teu animal se contaminar ou reagir a alguma coisa que entre em contato com ele e podem levar a esse cheiro forte. Termina de dar banho. Eu tenho isso muito frequente dentro lá de consultório. Doutora, eu dou banho duas, três vezes na semana porque eu não aguento o odor. Não sei se é exatamente esse o teu caso, mas se tomar banho e logo no dia seguinte ele está fedendo, eu acho que tu deve te enquadrar nesse caso aí. Então, por que que fede? Bom, a pele, ela tem uma microbiota que vive ali, todo mundo tranquilo, maravilhoso. O que que tem nessa microbiota? Tem levedura, tem bactéria, tem ácaro. E quando o organismo é exposto por uma falha preventiva, ele reage, ele fala, não quero isso aqui, não gostei disso aqui, bora botar pra fora. Só que esse botar pra fora, ele causa uma reação inflamatória no corpo que leva uma azotite, leva uma pododermatite, que é aquela chupar a pata, ficar roendo o dia inteiro, há o odor desagradável. Então, o que aconteceu? Desregulou a barreira contânea do seu animal. Está desregulada, ela está produzindo provavelmente muita oleosidade, isso leva uma ceborréia que leva a esse odor. Outro problema de odor muito forte são as parasitoses, que também acontecem por furos, nos protocolos de prevenção. Então, um cachorro parasitado com ácaro, a gente sente o cheiro dele lá na recepção. Eu costumo brincar com as minhas funcionárias, olha, lá vem um cachorro com tal coia. Às vezes eu... Consegue identificar, né? Ixi, já. Cheiro, a gente adora coisa fedorenta, coisa suja. Eu sempre falo pros meus tutores, não me apareçam aqui com ele cheiroso que você vai voltar. E eu já mandei voltar. Tá limpo, não dá pra ver nada. Não tem como saber o que tá na pele. É verdade. E vale ressaltar também, né, que já que ele tá apresentando um cheiro forte logo depois, né, que ele toma banho, então provavelmente já tá com uma alteração de pele ali, você vê? Sim, sim, com certeza. Ele já tá com uma alteração de pele e principalmente ter cuidado com o shampoo que tá usando. Sim, esse é um dos outros pilares da prevenção, a higienização. É, no caso do shampoo, se for um shampoo da Cosmética Pet, pode alterar mais ainda aquele cachorro e provavelmente ele vai só tender a piorar até chegar no estado crítico. É, como eu costumo te falar às vezes, a cabeça tá com alteração, a nossa, sei lá, tá com uma ceborréia, uma descamação, uma caspa, alguma coisa, tá alterada. Se tu ficar utilizando esses Pantene, esses Euseb, não tô falando de marca, mas é um produto de cosmética humano. Se tu ficar utilizando aquilo, aquilo não é pra tratamento, se tu tem alguma coisa ali, não vai ajudar em nada. E como tem produto alcoólico, tem produto abrasivo, tem corante, tem conservante, pode irritar mais essa pele que já tá inflamada. Então, a higienização com Cosmética Pet em uma pele alterada não é indicado, não é indicado mesmo. Se você tem dúvida, não tem quem lhe oriente, pelo menos faz um que não vai atrapalhar. Um hipoalergênico, um propélio sensível, agora, bases medicamentosas, terapêuticas, benzoíla, corectudin, essas coisas é só por orientação do veterinário mesmo. Não adianta passar hidratação de Glubel, né? Não, a hidratação de Glubel que só vai gastar dinheiro e vai voltar fedendo a churume pra casa. É engraçado, mas é complicado. É complicado, pra quem tem... Eu já fui uma tutora, eu já te contei, né? Eu já fui uma tutora de cão fedorento, já arrumei barraco onde eu morava, por causa do cachorro, da vizinha que fedia. Então, eu arrumava encrenca com o vizinho, arrumava encrenca com o síndico, mas, na época, eu não sabia por que que aí fedia, né? Eu era apenas uma acadêmica de veterinária. E eu passei, eu sei, eu sei como é dar banho duas, três vezes na semana no animal pra poder ter paz social. Com certeza. Espero que tenha respondido a pergunta, Isabela, e vamos pra próxima? Vamos!